Jesus está aqui Move as águas, Senhor Move as águas Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move as águas, Senhor Move as águas Vou mergulhar, me libertar Sim, move as águas Move as águas, Senhor Move as águas Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move as águas, Senhor Move as águas Vou mergulhar, me libertar Se move as águas Quanto tempo eu esperei Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Chegou a minha vez Sei que hoje é o meu dia Jesus está aqui Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Vou mergulhar Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas Se move as águas.